fase, né, desde o 8 de janeiro, na verdade desde, sei lá, desde as primeiras manifestações do impeachment da Dilma já dava pra saber que tinha esses velhinhos transtornados e nisso eu começo a live, tá? Eu não falava há muito tempo do bolsonarismo, reparem isso, nas últimas lives, há quase um mês eu já não falo de Bolsonaro e bolsonarismo aqui. Mas a gente vai falar, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui nessa live é, eu não vou jogar no colo do Bolsonaro por completo o que houve ontem. Não devemos jogar e vocês não verão a gente indo pra esse campo. Ao mesmo tempo, nós não podemos eximir os responsáveis por instrumentalizar ideologicamente a loucura alheia da culpa pelo que aconteceu. Nós não vamos eximir. O que houve ontem, o que houve ontem, foi um Iuna Bomber de Taubaté, tá? Uma espécie de Ted Kaczynski brasileiro, um tiozinho maluco que não tinha MK Ultra, não tinha QI gigante, não tinha uma teoria contra tecnologia. Era só um tiozinho que foi instrumentalizado, nem por outras pessoas, tá? Ele foi instrumentalizado por uma ideologia e teorias conspiratórias que fizeram com que ele, que é doido, e assim, eu já tô com informações dele na cidade dele, assim, ele era conhecido como um doidinho, ele já estava isolado na família dele, a família dele já não tinha tanto contato com ele, ele não era uma pessoa muito benquista, ele já tava perdido da vida dele. E esse sujeito, muita minhoca na cabeça, muito canal estranho no YouTube, muito conteúdo merda, esse sujeito achou por bem dar a vida em nome da causa. E aqui eu começo esse programa, porque por mais que a gente ridicularize o que aconteceu, porque tem um quê de ridículo o que aconteceu ontem, é um primeiro caso de alguém que resolve dar a vida pelo Brasil. Vocês param pra pensar nisso? Vocês param pra pensar que o Brasil é um país que as pessoas desvalorizam tanto que ninguém tá disposto a dar a vida por ele? Eu vou, eu sei o que aconteceu, foi ridículo, eu sei que esse cara virou meme. O que eu quero dizer é o seguinte, que este foi o primeiro a dar a própria vida em nome de um país que é escroto com ele e com os seus, tá? E nisso é isso, esse programa. O Brasil nunca foi dado a ataques terroristas ou demonstrações exageradas de patriotismo, posto que o Brasil, ele é, vamos dizer, ele como ideia, ele é ridicularizado por nós brasileiros o tempo todo, a todo custo. E não é ridicularizado à toa. A gente ri da própria desgraça de estar imerso num caldo cultural que falhou. Nós como país, nós como Estado, mas nós como ideia, acima de tudo, nós sentimos que falhamos e nós sentimos que permanentemente tem alguém passando a perna na gente. Esse é o sentimento geral. Eu duvido que exista em qualquer espectro político, em qualquer camada social, a sensação de que alguém não está passando a perna em você. Todo mundo acha que está tendo a perna passada. Todo mundo acha que está sendo roubado por alguém. E sim, é meio que isso. Aqui é uma guerra em que todos roubam todos, tá? É o roubezianismo tupiniquim. Então estão todos roubando a todos. Deixa eu te fechar isso aqui, acabei de ver que eu estou meio gigolô, né? E nessa lógica em que todo mundo rouba todo mundo, você pode ser desde o ladrão pé de chinelo, desde o batedor de carteira, desde o assaltante, do cara afiliado a uma facção criminosa. Você pode ser um, vamos falar aqui, tá? Um membro do autofuncionalismo brasileiro que faz lobby por super salário. Você pode ser um político que desvemenda. Você pode ser um empresário que corrompe um agente público. Você pode ser um agente público a ser corrompido. Você pode ser um dono de um partido. Você pode ser um ministro de uma das muitas cortes superiores, não importa a área. Você pode ser várias coisas, tá? Você pode... O importante é que você pode passar a perna de todas as maneiras possíveis. Você pode ser um taxista que engana um turista. Você pode ser um coach que vende um curso. Você pode ser um pastor. Se vocês parem pra prestar atenção, você tem todas as instâncias possíveis pra ser malandro. Em todas há bons exemplos de como ser malandro e como levar vantagem sobre outros brasileiros. Então, aqui, você não tem a sociedade de confiança. Então, as pessoas não se sentem, vamos dizer, dispostas a se sacrificar pela ideia de Brasil. Mas o nome dele é... Como é que é? É Tio França, né? O Tio França, não. O Tio França, que era louquinho, achou por bem se matar por uma ideia de Brasil. E eu queria colocar aqui isso. Porque, na loucura dele, ele entregou não só um plano, mas uma concepção. Ele disse que iria, quando morto, lá do céu, ver um Brasil melhor para as criancinhas de todas as pessoas. Então, ele acha que, com o atentado terrorista que ele estava fazendo, que ele ia entregar um país melhor para os outros. Isso pressupõe que ele tenha a ideia de que o Brasil vale a pena, mas que o Brasil não dá certo porque ele é sabotado por outros. E as pessoas que ele acha que estão sabotando o Brasil são basicamente William Bonner, o Fernando Henrique Cardoso, o pessoal do STF. Ele tem uma concepção muito específica de heróis e vilões. Ele estava afiliado ao PL. Ele, claramente, é um sujeito de direita. Ainda que, tem uns prints aí, tem que ver se é verdade ou não, eu estou aqui só pegando o que eu vi. Em algum momento, ele está condenando, não só o Lula, mas o Bolsonaro. O que é um ponto muito interessante, porque mostra que mesmo os louquinhos, mesmo as pessoas mais fora da realidade, já perceberam que o Bolsonaro é uma farsa para elas. E aí é um ponto, porque ele, dessa vez, ele não se sacrificou pelo Bolsonaro. Esse louquinho, ele se sacrificou por uma ideia de Brasil. E é por isso que eu falo para todo mundo que vocês não devem colocar na conta do Bolsonaro o ataque que aconteceu ontem. E veja, seria a coisa mais fácil, mais malandra da nossa parte, simplesmente falar que foi culpa do Bolsonaro que aconteceu ontem. Não foi, cara. Esse cara, ele já está numa segunda etapa, dessa loucura toda, em que as pessoas perceberam que o Bolsonaro não é mais a ferramenta revolucionária delas, o herói que conduz a revolução, e essas pessoas acham que elas podem fazer a revolução, que a causa pertence a elas. O Bolsonaro já experimentou isso com o que aconteceu agora nas eleições em São Paulo, em que o Pablo Marçal, para muita gente, se firmou como uma nova liderança, como um líder revolucionário, um coach com superpoderes, com uma vitalidade maior, com uma energia maior. Em todas as áreas, o Pablo Marçal é mais capaz do que o Jair Bolsonaro. Mas para o tio ali, não era sobre nem Marçal, nem Bolsonaro. Era sobre essa ideia de Brasil que ele gostaria de corrigir com as ações dele. Então ele foi, sem nenhuma técnica, ele desenvolveu seus próprios artefatos explosivos. Ele levou um carro, aparentemente, cheio de fogos de artifício. Ele colocou o carro com fogos de artifício perto, acho que, do Congresso Nacional. foi detonado uma série de fogos de artifício, o que não é muito eficaz se você pretende, sei lá, explodir o Congresso Nacional, ou na verdade, explodir qualquer coisa. E aí teve aquela... O Rizzo, você está me mostrando aqui o matéria do Sun Puncher. O Sun Puncher levantou, acho que é importante a gente colocar. No Metrópolis, tive acesso ao trailer do autor das explosões no STF. Um dos itens do local era um boneco com a frase Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Aí está lá, exclusivo, o boneco com o slogan de campanha de Bolsonaro estava no trailer de autor de explosões em Brasília. O Metrópolis teve acesso ao veículo após o término do trabalho da perícia da Polícia Federal. O que acontece? O cara tinha materiais de campanha do Bolsonaro junto a ele? Eu não duvido que tenha. Eu não duvido que tenha. Logicamente que os bolsenses vão vir ao público falar ah, isso foi plantado. Mas eu, novamente, eu não vou jogar isso no colo do Bolsonaro. Ele é filho da doença que acometeu a direita. E essa doença tem em sua origem o Bolsonaro. Mas ele já não é mais conduzido pelas vontades do Bolsonaro. Porque se ele acreditasse na liderança do Bolsonaro, ele estava quieto aguardando o PL fazer alguma coisa. ele não estava querendo tomar essas medidas. E essas medidas que ele estava tomando não eram medidas para eleger ou colocar o Bolsonaro no poder. Porque a galera que estava no dia 8 queria isso. A galera que acampou na frente dos quartéis e a galera que, enfim, fez parte daquela invasão ridícula também do Congresso, na época, eles buscavam uma intervenção militar que retomasse o poder para o Jair Bolsonaro. Elas queriam que o Bolsonaro fosse instalado no poder pelos militares porque eles acharam que as eleições foram fraudadas. Então, aqueles homens eram soldados do Bolsonaro. Esse eu não imagino que tenha sido um soldado do Bolsonaro. Mas esse cara hoje, quer dizer, ontem, ele já atuava em uma nova etapa que, para mim, é uma etapa tardia e é uma etapa que, vamos dizer, ela começa e termina nele. que é a etapa de uma espécie de uma luta de homens e mulheres perdidos e desarticulados, velhos, boomers perdidos, com, vamos dizer, inundados de besteira, de cheio de minhoca na cabeça colocada por influenciadores completamente canalhas, gente sem escrúpulos, que ganhou dinheiro, ganhou, é dicência, ganhou, fez fortuna, fama, que se tornou deputado federal, deputado estadual, virou vereador enganando essa velharada. E aí alguns desses velhos vão sair fazendo besteira. Então qual o destino de todos aqueles velhos? Qual o destino da tia do zap metafórica? O primeiro destino da tia do zap metafórica é estar preso. O segundo é o discutindo desse cara, ele se explodiu por causa... Por causa de uma nova causa aí. E o terceiro eles estão desmobilizados e insatisfeitos. Um pequeno percentual deles, que ninguém se iluda, vai cair no colo de um pavo marçal da vida. E outros vão continuar puxando o saco do Bolsonaro. Mas o boomer, o velho brasileiro, o velho de direita brasileiro, ele está agora no ocaso da sua participação política. Não que ele não vai continuar participando das eleições, vai. Não que muitos deles vão parar de se enganar. Eles vão continuar se enganando. A novidade aqui é que esse velho... Ele está vendo assim, essa foi mais uma luta que não valeu a pena. Vamos recapitular. Quem tem mais de 60 anos. Eventualmente nós temos aqui alguns boomers, gente com mais de 60 anos, que podem falar, Renan, é verdade. Essas pessoas eventualmente gostavam ou não da ditadura militar, mas existiam uma opinião sobre a ditadura militar. Muito provavelmente foram a favor da redemocratização nos anos 80. Aquilo foi do meio para o fim dos anos 80, foi uma coisa bem consensual. Tiveram esperança com o Collor, viveram o plano real, depois tiveram esperança com o Lula, viram o Brasil quebrar. E agora, essas pessoas estão ali, eles se apaixonaram pela direita de internet, se apaixonaram pelo Bolsonaro. Talvez o Bolsonaro fosse uma espécie de uma ligação sentimental que eles pudessem estabelecer com o passado deles lá da época da ditadura militar. Viveram isso e agora eles se cansaram de novo. Porque o boomer, assim como qualquer boomer em qualquer país, o boomer só fez merda ao longo de toda a sua vida. Se tem uma geração que fez besteira ao longo de toda a vida foi a geração boomer. Com todo respeito aos boomers que estão nos assistindo, porque eu não estou falando especificamente que você que está nos assistindo tomou uma decisão errada. Não é, eu estou falando sobre gerações. A geração boomer foi de longe a geração que mais cometeu erros de todas. Ela cometeu erros, ela cometeu excessos, ela se aproveitou de um momento histórico muito singular, de alta natalidade, então ela teve facilidade para adquirir bens que outras gerações não tiveram em praticamente todos os lugares do mundo. E tomaram decisões erradas. Não passaram o bastão das posições de poder e agora, enfim, aqui no Brasil como a geração boomer viu que o país delas, o país que elas estão entregando para outras gerações é pior do que o país que eles receberam, eles sentem que ele está pior. Eles estão aí numa última tentativa, só que essa outra podia estar morrendo. Então, para mim, a morte desse sujeito ela pode ter dois efeitos. O primeiro efeito é um efeito mimético que é o efeito de outras pessoas inspiradas por ele iniciarem um conjunto de ataques terroristas. que é o que aconteceu por exemplo com aquele monte de ataques em escola. Vocês lembram disso? Começou com os ataques em Columbine e aí depois aquilo se tornou um trend que existe até hoje. São milhares de casos de jovens que inspirados pelo que aconteceu no massacre de Columbine começaram a ver um método e eles começam a se inspirar a uma espécie de espírito de rebeldia no ato de invadir uma escola e atirar. É um símbolo que foi construído, ele foi evocado, talvez um símbolo de rebeldia fora da lei em que jovens sensíveis e problemáticos que às vezes sofriam com bullying eles se vingavam daquele mundo particular deles e o mundo particular deles é a escola porque quando você é criança o seu mundo particular especialmente quando você é adolescente para ser mais preciso seu mundo particular seus inimigos seus aliados suas dores acontecem no ciclo escolar e quando eles vão lá matar os outros é como se eles estivessem eliminando aquele mundo ao redor deles tá, então botem isso na cabeça então pode ser uma hipótese pode ser que sei lá uma série de velhos inspirados por esse velho eles saiam se explodindo cometendo atos terroristas eu duvido eu não acho que esse cara vai ter um efeito mimético esse cara está tendo um efeito memético ele virou um símbolo de algo meio ridículo a não se repetir por exemplo é o que aconteceu com a turma do dia 8 o sacrifício da revolução idosa do dia 8 de janeiro foi apenas visto como algo ridículo porque aquelas pessoas foram ridicularizadas por uma sociedade que via todas aquelas loucuras a galera rezando com o pneu pulando chorando na frente de quartel como algo ridículo então se você não é um bolsonarista transtornado deslocado você achou aquilo ridículo não importa a visão de mundo que você tenha aquilo era ridículo a revolução dos quartéis foi ridícula o próprio Bolsonaro se afastou dessas pessoas e o que aconteceu com a morte desse senhor ontem foi ridículo então nem para outros malucos é algo inspirador você não está vendo uma martirização desse cara uma das coisas para o cara ser mártir é ele ser reivindicado como herói por alguém olha aí olha aí eis o maior dos canalhas esse ponto isso aqui precisa ser dito eu não vou jogar esse homem na conta do Bolsonaro porque como eu disse ele já está atuando numa leitura revolucionária pós-bolsonarista para esses idosos e para isso para mim é claro posto isso Bolsonaro zombar dele falar que é um maluco é coisa de filho da puta Bolsonaro você em nenhum momento tentou eliminar esse tipo de imaginação revolucionária evocando exército evocando enfrentamento a STF etc em nenhum momento aquelas pessoas estão presas por tua causa você poderia muito bem ter feito pronunciamentos todo tipo de desmobilização de uma massa de pessoas malucas quando não malucas ignorantes que colocaram a vida delas ali ó na reta primeiro por você e agora pela causa que você e os teus mobilizaram você tinha que ter desmobilizado essas pessoas aí o Bolsonaro solta essa nota eu volto a colocar aqui eu não vou colocar na conta dele o que aconteceu ontem mas eu não vou eximir ele da responsabilidade pela mobilização dessa loucura ao longo dos outros anos dele e de todos os Rodrigos Constantinos Paulo Figueiredos de toda essa turma com GLOs gatos lesmas ornitorrincos todo esse imaginário revolucionário que foi construído ora em Miami ora em gabinetes de deputados federais ora em reuniões dos neocatólicos aqui em São Paulo toda essa turminha revolucionária os Brasis paralelos toda essa gentalha maldita que ficou construindo imaginário revolucionário para que outros fizessem a revolução enquanto eles ganhavam dinheiro com a revolução dos outros muito gostoso alguém faz uma revolução para você aí você fica com as posições de poder e você fica com o dinheiro da propaganda da revolução como a revolução dá certo as pessoas são presas aí você tira o teu da reta e finge que todo mundo é maluco eu acho isso muito desonesto eu acho isso muito canalha isso é muito desonesto e muito canalha porque até agora não houve desmobilização o que sempre é isso aí o maluco vai faz uma coisa motivado pelo imaginário ou pelas lideranças do bolsonismo aí depois tira o pé porra qual é aí vem com esse papo aí pela pacificação mama aqui vai lamento e repudio todo e qualquer ato de violência é exemplo do triste episódio ontem na praça dos três poderes apesar de configurar o fato isolado e ao que tudo indica causado por perturbações na saúde mental da pessoa que infelizmente acabou falecendo é um acontecimento que nos deve levar a reflexão tá ok primeira parte é doidinho mas são os doidinhos que vocês mobilizaram aquela massa de pessoas na frente dos quartéis são doidinhos agora eu pergunto não é doidinho Marcos Duval pergunto não é doidinho um tio Trutis pergunto não é doidinho aquele lá o Zé Trovão o Caveira não é doidinho o Farrur não é doidinho porra você aquele sanfoneiro ridículo acha o vídeo do sanfoneiro dançando pro Trump tem um vídeo ridículo você você deu poder pros doidinhos o doidinho você o bolsonarismo a tropa dos doidinhos Zambelli com a arma andando pra lá e pra cá ora se eu for falar de doidinho eu tenho que falar de toda a tropa de vocês e é o contágio dos malucos de doidinho e aí eu tenho que falar